Adriano da Nóbrega é considerado por muitos como um dos homens mais perigosos da história do submundo do crime no Rio de Janeiro. Adriano foi policial do BOP e contraventor, passando pela pistolagem de aluguel. É um personagem complexo que você vai entender a história neste especial aqui em nosso canal. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Econografia da História, muito feliz de estar aqui junto com vocês mais uma vez e ter saúde pra estar mais um dia aqui contando essa história. Hoje nós vamos fazer um especial grandão, né, daqueles que vocês gostam, que geralmente a gente lança de domingo, mas pode lançar outros dias também, não é totalmente regra, é isso. Falando sobre a história do Adriano da Nóbrega, agora em muitos detalhes que a gente pesquisou mais profundamente, conversou com muita gente e acho que a gente conseguiu fazer um trabalho da hora que vocês vão gostar. Então eu peço que vocês acompanhem a gente até o final, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo certinho, pra que a gente possa estar junto aí até o final, engajar esse vídeo e mostrar esse documento que a gente fez aqui, que é bastante interessante. Certo galera? Vamos junto nessa. Edu, roda a vinheta. 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 Galera, hoje a gente vai contar a história do Adriano da Nóbrega em detalhes, muitos detalhes mesmo, vocês vão ver. Como nunca encontramos aqui antes pra vocês Nós temos até um vídeo muito visto Nesse canal, já passou de um milhão Mas ele tem mais ou menos uns 10 minutos E não há tantos detalhes nele Algumas precipitações Porque na época que produzimos A gente estava começando Não se sabia muito da história da Adriana e da Nobre Então a gente trabalhou com o que sabia naquele momento Foi o que eu falei pro pessoal Da equipe aqui Que a gente precisava fazer um vídeo Mais aprofundado sobre esse personagem Extremamente complexo da história do Brasil E do Rio de Janeiro Porque a gente fala tanto de crime, criminalidade Sobre o mundo dos delitos Fora da lei Então faltava um vídeo especial sobre ele Contando toda a história desse personagem Que vai reverberar durante anos E hoje, após ter contato com o Rafael Soares Com a Vera Araújo Com o Ricardo Ramalho, Rodrigo Pimentel Com o Batista E uma série de outras obras Acho que chegou a hora de fazer realmente um vídeo Em detalhes do que foi esse personagem Pro Rio de Janeiro Todas essas pessoas que eu citei pra vocês São jornalistas Ou foram pessoas que conviveram com o Adriano e da Nobre No caso do Batista e do Pimentel Foram chefes do Adriano e da Nobre A Vera pesquisou Foram amigos O Pimentel, por exemplo A Vera pesquisou muito a vida dele O Rafael Soares pesquisou a vida dele durante anos O Ricardo Ramalho, por exemplo Tá lançando um livro Sobre a história do Adriano e da Nobre Especificamente Mas tem o livro do Rafael Soares Também, o Milicianos Que a gente sempre indica pra vocês Que também fala bastante do Adriano e da Nobre A gente tá com uma bibliografia vasta Pra fazer esse trabalho E, inclusive, nós vamos indicar As referências aqui pra vocês O livro Milicianos, claro Do Rafael Soares Depois a própria conversa Que nós tivemos com a Vera Araújo E com o Rafael E além do Milicianos Do Rafael Soares A gente também indica pra vocês Muito fortemente A biografia lançada Pelo Sérgio Ramalho Acho que já tá à venda Sobre a história do Adriano e da Nobre O Sérgio Ramalho Também ficou muito tempo Pesquisando a vida desse personagem O que vocês vão ver aqui É um resumo Mas na obra deles Vocês terão muitos detalhes E a gente sempre indica Leiam Por mais que a gente faça vídeo Esses autores são muito importantes Porque eles vão lá na fonte Buscar pra que a gente possa fazer o trabalho E como nós dissemos Também temos fala aqui Do André Batista Do Bop E do Rodrigo Pimentel Que conviveram com o Adriano Em seu período de formação E atuação Como policial militar No Rio de Janeiro Então a gente vai ter tudo aqui Desde a época que ele era polícia Até criança Depois pra polícia Até na contravenção Nos últimos dias Eu garanto a vocês Que essa será uma viagem A viagem mais detalhada Sobre a história de vida Do Adriano e da Nobre Aqui nessa plataforma Vamos lá galera Adriano Magalhães da Nobre Nasceu no Rio de Janeiro No ano de 1977 Entender a origem dele É muito importante Pra compreender Quem ele vai se tornar Na história do Rio Quando o Adriano Era criança Ele morava em Sampaio Um bairro da Zona Norte Da cidade Adriano tinha duas irmãs Uma mãe Que era dona de casa E seu pai era comerciante Então eles eram Uma família de classe média baixa Em certo momento Durante os anos 80 Adriano ficava Entre a casa dos pais E a casa da avó E passava dias Em um local Que mudará pra sempre A sua vida Mais pra frente Esse lugar Era o município De Cachoeiras de Macacu Que fica no estado Do Rio de Janeiro A mais ou menos aí 100 quilômetros Da capital 100 quilômetros do Rio E Cachoeiras de Macacu É caracterizado Por uma ampla área rural Que possibilita Por exemplo Criação de cavalos Que vai ser uma coisa importante Na vida do Adriano da Nobre O pai de Adriano Magalhães da Nobre Passou a trabalhar Em um aras Na cidade De Cachoeiras de Macacu Esse aras Era de um cara Chamado Valdemir Paz Garcia Conhecido como Maninho Maninho galera Era um contraventor Muito famoso No Rio de Janeiro Maninho era criador De cavalo Da raça Campolina Certo Nós temos um vídeo Aqui contando A história do Maninho Inteiro em detalhes Vamos deixar no card Para vocês Para deixar bem mais Completo aí A sua viagem O Maninho Pessoal Ele vai ser bastante Importante nessa história Será por conta dele Que o Adriano Vai virar contraventor Alguns anos depois Então guarda o nome Do Maninho aí Numa caixinha Que daqui a pouco A gente tira ele de novo Para colocar ele na história Adriano da Nobre Então cresce Entre a cidade e o campo E se apaixona por cavalos Armas de fogo E filmes do Velho Oeste Certa vez No início dos anos 90 Adriano da Nobre Vai ter contato Com uma instituição Que ele vai passar a amar A polícia militar Do Rio de Janeiro E essa é uma história Muito inusitada Contada pelo André Batista E pelo Rodrigo Pimentel E vários podcasts Ou entrevistas Aliás Um abraço para os dois aí Tanto para o Batista Como para o Pimentel São parceiros nossos aqui São pessoas que nós Admiramos muito Eles sabem muito disso Tá galera Um abraço para vocês dois Pimentel e Batista Siga inclusive os caras Na rede social Que os caras são gente boa demais E tem uma visão Bastante crítica sobre segurança pura Se liga no encontro Do Adriano com a PM Galera O Adriano era molecão Tem a foto dele aí Os caras do Bop Estavam em uma ocorrência Próxima da comunidade Dos Jacarezinho Era uma ocorrência Que ia do rato molhado Ao Jacarezinho Uma troca de tiro Muito intensa Segundo o Batista Que era do Bop Na época Vocês conhecem o Batista O Batista é aquele Que deu origem Ao André Matias Do Tropa de Elite Tá aí Do Tropa de Elite 2 Segundo o Batista Que estava naquele dia Nessa ocasião aí Foram disparados Mais de 500 tiros Mané Tiro para dedé E em uma das casas Da rua Que estava rolando Um confronto Uma senhora saiu na janela Para ficar vendo o tiroteio Então O Batista acabou Enquadrando a senhora Dizendo para ela Fechar a porta E a janela E deitar no chão Para não ser atingida Pelos disparos A polícia acaba fazendo isso Para o cidadão Não perder a vida E enfim Para averiguar também Se não é alguém ali Que tem ligação Com os bandidos E está passando informação Da localização dos policiais Aí o Batista Entra na casa Para dar um confere Na senhora Troca uma ideia Com a coroa Pergunta se ela está sozinha E ela diz que está Na companhia do neto O Batista revista O neto da senhora Dá instruções para ela E vai embora Capo Gato Vida que segue E vai lá trocar tiro O rapaz Neto da senhora Era o Adriano da Nóbrega Já na adolescência E naquele momento Ele resolveu Que ia entrar na polícia militar Para ser especificamente Do BOP Foi tipo Paixão à primeira vista O Adriano então Estudou 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 E conseguiu ingressar Na escola de oficiais Da polícia militar Do Rio de Janeiro Logo que ele entrou Na PM Do Rio Pessoal Ele ganhou o apelido De maromba E ele passou Pela formação da PM Tirando notas altíssimas E se destacando Em modalidades Como tiro E resistência E esse lance da Maromba É uma característica Muito forte Da Adriano da Nóbrega Ele sempre foi muito forte Grande E ele assustava Por conta disso daí Em três anos De corporação Pessoal Ele se inscreveu Para fazer o COESP O curso de operações especiais Que dava acesso Ao batalhão De operações especiais O BOP Aquele que vocês viram No filme lá Que os caras Comem as coisas O bagulho lá O que é sofrimento Terrível lá O curso é extremamente complexo E foi na inscrição Desse curso Que ele conversou Com o Batista E contou essa história Do enquadro Na casa da avó dele Que fez ele Querer ser do BOP Olha que história Muito louca O Rio de Janeiro Ele parece um kitnet As pessoas se encontram Demais por lá É por isso que Quando eu vou lá As pessoas gritam Você que é o gordinho Do Youtube Que fala de bandido Porque os caras Carioca Ele tem uma proximidade Maior assim Pessoal E o Adriano Fez o curso do BOP Se destacando Como um dos maiores Alunos e mais habilidosos Que já passaram por lá Na história do BOP O cara era o primeiro Em quase tudo Tinha uma obstinação Absurda Ia bem no tiro Ia bem no enquadro Nos exercícios físicos Virou um caveira bruto E passou a fazer parte Do grupo de elite Da polícia militar Do Rio de Janeiro O pessoal Disse que ele virou Uma espécie de lenda Por lá Até hoje tem histórias Dele lá Tem uma galera Que é lenda Na segurança pública E passou pelo BOP Muita gente Então não necessariamente Só por ser Adriano Da Nóvriga Que ele virou lenda Mas você passar pelo BOP Já te dá uma reputação Muito forte Lá na polícia militar E o Adriano Era brutal Ele usava práticas Bastante violentas Era uma espécie De máquina mesmo Para vocês terem uma noção O Pimentel E o Rafael Soares Disseram Que o Adriano Pegava o carro dele A paisana E entrava no meio Da madrugada Em morro Para prender E sacanear bandido Por mais que pareça Correto É na verdade Um ato absurdo E que não se sustenta Em uma corporação O cara não pode Se expor desse jeito Como se ele fosse Uma espécie de Rambo Né mano E por falar em Rambo Tem uma fala Da Vera Araújo Em uma live Que ela fez com a gente Que ela conta Que quando chegou O fuzil M16 No BOP O Adriano Foi o primeiro A montar Desmontar E virar Até instrutor Eu vou pedir Para o Edu Colocar a fala Da vela Que daí se desenvolve Da boca dela Adriano Da Nóbrega Ele foi do BOP Policial do BOP Ele era um super De um treinamento Exaustivo Progressão na mata Armava Ele Era um atirador Exímio atirador Então uma passagem Até que eu escrevi Que eu escrevi No livro Mataram Marielle Nessa parte Da investigação Como eu falei Que eu Buscando algumas informações Sobre o Adriano Me falaram Que quando chegou O M16 O fuzil Não tinha no BOP Não tinha no BOP Ele armou Sem ler Manual Nem nada Ele fez aquilo Em coisa de Poucos minutos Quase segundos Acho que segundos É meio exagerado Mas em poucos minutos Ele montou a arma E galera Em todo lugar Que a gente leu Que fala do Adriano Diz que ele era Completamente apaixonado Por armas E armas de qualquer tipo Ele tinha o domínio De várias delas Inclusive Pra você ver Como é que o cara Era apaixonado por isso Pra vocês terem uma noção O Adriano da Nóbrega Foi escolhido Pela PM do Rio de Janeiro Pra fazer um curso De sniper em São Paulo Com instrutores internacionais É um curso Que não é pra qualquer um São poucas pessoas Que fizeram ele A Vera Laújo Contou pra gente Sobre esse lance Do M16 Como vocês viram Aí no vídeo E ela disse Que ele montou Sem ele Nem ter visto o manual Ele não viu Nem o manual Olha a máquina De fazer polícia Que o estado Do Rio de Janeiro Estava construindo Sobre o corpo E habilidades Do Adriano Da Nóbrega Isso a gente Tá falando da infância E da formação dele Tem muita coisa Pela frente Até aqui É uma trajetória Bastante interessante E emblemática Um caminho de vida Bastante vitorioso Na polícia Inclusive Ele recebeu Vários condecorações E como a gente Já disse pra vocês Ele era extremamente Admirado como caverno Agora Vamos pra mais Uma virada Na vida Do Adriano Da Nóbrega Entre várias viradas Que ele teve Em 2003 O Adriano Acaba se afastando Do Bop Por uma série De irregularidades Que estavam sendo Apuradas O caminho do Bop E o caminho dele Já estavam Desviados Eles já estavam Distantes Como eu te disse Esse lance De entrar na favela Paisana Encher combi De PM Com armas E soldados E colar no morro Na madrugada Adotar métodos Ilegais Pra retirar confissão Tudo isso Afastava ele Das forças especiais Tem um outro trecho Em que a Vera Fala disso também Sobre como ele Foi se afastando Enfim Como ele foi saindo fora O Bop Galera É um batalhão coeso É chamado De situações especiais A disciplina ali Dentro do batalhão É muito rígida Os interesses de Nobre E do destacamento Não estavam mais batendo Não que o Bop Também não use Certas práticas violentas E muitas vezes Ilegais também Porém Você fazer isso sozinho Não é correto E passa uma Uma visão de indisciplina Que o batalhão não quer Então galera Em 2003 O Adriano é alocado Para o batalhão de Olaria Pra quem não sabe Olaria tem uma fama De ter uma polícia Bastante violenta E já teve uma polícia Muito corrupta Eu não sei hoje Que eu não estudei Adriano virou então Capitão do agrupamento De ações táticas O GAT Na boca da população O título dado ao grupo dele Era Guarnição do Mal O currículo de Adriano Passou a ficar manchado Em decorrência De denúncias Que a ouvidoria da PM Recebia em relação Ao grupo que ele comandava Eram denúncias De abuso de autoridade E muitas outras violações Tanto que Há áudio de gente Chamando o Adriano De Adriano corta perna E corta braço Ao que se sabe Essa frase Saiu em uma Interceptação telefônica De conversa Entre dois milicianos Pra você ver Como é que era A fama do Adriano Mas o fato É que no início Dos anos 2000 Todo bandido Ou policial Do Rio de Janeiro Conhecia o Adriano Da Nobre E sabia Que não era Um homem bom Pra se ter Como inimigo Guarda essa frase Não era um homem bom Pra se ter Como inimigo Porque é uma frase Que vai falar muito Sobre a reputação Do Adriano E vai preceder A reputação Do Adriano Ao longo da história Bom galera Em 2003 Adriano então Acaba sendo preso Pela execução De um cara Chamado Leandro Santos Silva Um guardador de carros Que residia Em Parada de Lux Leandro fez uma denúncia Quanto ao agrupamento De Adriano da Nobre A saída da delegacia Ele foi executado Adriano então Foi preso Pela execução No guardador de carros E foi condenado Em primeira instância Pelo júri Há algum tempo preso O júri foi anulado Dizem que foi Neste momento da prisão Que ele se desiludiu Com a polícia Porque segundo Adriano da Nobre Ele dizia Que ele não teve Apoio da corporação No momento Em que foi preso E julgado Apesar de políticos Como por exemplo Jair Bolsonaro Ter realizado até Homenagens E intercedido por ele Mas ele achou Que os políticos Fizeram mais que ele Do que a corporação Que ele já servia ali Há anos A ligação do Flávio Bolsonaro com Adriano Pessoal se deu Porque o Adriano Foi instrutor de tiro Do Flávio E Adriano também Era amigo de Fabrício Queiroz Os dois trabalhavam juntos O lance lá Da família do Adriano Trabalhar no gabinete Do Flávio Até hoje Não foi bem explicado E também A gente nem vai Se aprofundar aqui Mas o fato É que os caras Tinha uma relação Que a gente vai desenvolver Um pouco mais pra frente Mas assim Vamos entrar muito pouco Nisso daí Porque a ideia Não é essa Aqui Temos que prestar Bastante atenção Pois é um ponto também De virada importante Na nossa história Acompanhe comigo agora Dois nomes importantes Aqui que vão entrar Então a gente teve aí Até agora O nascimento Do Adriano da Nóbrega Como ele cresceu E as influências Que ele teve Como ele entra na polícia Através daquela questão Inusitada lá Do Bop entrar na casa Da avó dele Aí a gente vê ele Sair do Bop Aí a gente vê Ele no Gat Sendo o chefe Da guarnição Ele vai preso Pela execução De um guardador De carro Flánelinha E agora tem uma outra virada Quando ele tá preso Na cadeia Tem uma outra virada O primeiro personagem Nós já falamos aqui Era o Bichino Maninho Preste atenção Nesses personagens Que vão entrar Como eu falei O primeiro personagem Nós já falamos aqui Era o Bichino Maninho Na época Início dos anos 2000 Maninho estava Em uma empreitada De investir em máquinas Caça-niques Uma nova modalidade Pra enriquecer Dentro do jogo Do bicho A família de Castor de Andrade Pessoal Que é uma família rival A família Garcia Por exemplo Já tinha entrado nesse ramo Maninho havia ficado Um pouco pra trás Mas também começou A inserir as máquinas Caça-niques Em vários territórios E alguns que não eram dele Na divisão Da exploração do bicho Então ele começou A mexer em território De outras pessoas Maninho então Passou a precisar De segurança mais reforçada E ele assomou seu braço direito Um homem muito importante Nessa história O Rogério Mesquita Então o Maninho Chega pro Rogério Mesquita E fala Olha Rogério Eu preciso de um reforço Da minha segurança Rogério Mesquita Pessoal É um personagem importante Que ele era uma espécie De gerente Dos negócios legais E ilegais de Maninho E ele conhecia Adriano desde criança Lembra do Aras Que o pai do Adriano Trabalhava em cachoeiras Do macacu Que eu falei pra vocês Lá no início do vídeo Então O Mesquita Era os olhos do Maninho Lá no Aras E tinha amizade Com o pai do Adriano Adriano tinha uma relação Tão boa com o Mesquita Que chamava o Mesquita De padrinho E Mesquita Se aproxima de Adriano Pra que o capitão Sugerisse nomes Para ser segurança De Maninho Dizem que esse foi o momento Que o Adriano Percebeu Que poderia também Ser alguém Da contravenção Então O Rogério Mesquita Pedia de dentro da cadeia Porque o Adriano Tava preso na época ainda Que começou essa relação Pra que o Adriano Indicasse nomes Sugerisse nomes Colocasse Pessoas da sua confiança Pra fazer segurança Do Maninho E da família dele E a relação de Adriano Com o Maninho Ficou nisso Essa sugestão E organização De quem faria A segurança do bichê Mas Adriano Estava encarcerado E não tinha como Fazer algo mais Do que isso Preso Três de cela Só que um falecimento Ocorrido no final De setembro de 2004 Vai mudar toda a história Do Adriano O Maninho Saia da academia Em Jacarepaguá Quando foi alvejado Por disparos de arma de fogo Enquanto subia Em sua moto Então o Maninho Foi executado Findava ali A vida de um dos bicheiros Mais perigosos E temidos Da história Começava a de outro No mundo Da contravenção Quando o Maninho Faleceu Galera Com volta do Miro Paz Garcia O Miro Garcia Pai de Maninho Que era mais rico Que o Maninho Tinha mais pontos Que o Maninho Também foi embora Com poucos meses De diferença O Miro era pai Do Maninho E os dois Deixaram um espólio Uma herança imensa No bicho O filho de Maninho O Mininho Ainda era muito novo Para assumir os negócios Para vocês terem ideia O Miro era considerado O Bradesco Da contravenção Ele tinha muita grana E o Maninho também Porque tinha herdado pontos No jogo do bicho Do tio Patins Que era outro bicheiro famoso A gente tem vídeo também Contando a história Do Miro Garcia Depois coloca aí Para vocês verem E a herança ficou Para as filhas Xana Garcia E Tamara Garcia Quando o Maninho faleceu Xana e Tamara Também eram novas Mesquita foi atrás De Adriano Para que ele cuidasse Da segurança De Xana E de Tamara Das irmãs gêmeas Quando a gente conversou Com a Vera Araújo A gente percebeu Que a preocupação Do Rogério Mesquita Era proteger As jovens herdeiras De um mundo Bastante selvagem Masculino E o Adriano Tinha fama Respeito Até de outros executores Com muita disposição Então só o nome Do Adriano Ligado às meninas As filhas do Maninho Já dava uma certa segurança Em 2006 Adriano da Nóbrega Saiu da prisão E passou a trabalhar Uma parte do tempo Na polícia E outra parte Fazendo segurança Do marido Da Xana Garcia O José Luiz de Barros Lopes Conhecido como Zé Personal Olha O que a gente ouviu Falar desse Zé Personal Até vale um vídeo Sobre ele A gente ouviu Não só dos jornalistas Mas também na série Vale o escrito E em outras reportagens É que ele não era um cara Muito habilidoso Com o bicho A Xana era muito mais O problema é que na época O bicho não tinha espaço Para a mulher Apesar da Xana Ter uma personalidade forte E ser muito habilidosa Nesse jogo aí Do bicho Zé Personal Virou uma espécie de chefe Do Adriano E ofereceu para o Adriano Certas bonificações Que o Rogério Mesquita Que trouxe o Adriano Para o mundo da contravenção Não tinha oferecido Rogério Mesquita Também achava Que tinha direito Ao espólio de Miro E de Maninho Porque o Rogério Mesquita Estava há muitos anos Na família Garcia E de certa forma Ele ajudou A construir o império deles Tamara Garcia Irmã de Xana Se casou com Bernardo Belo Pimentel Barbosa O famoso Bernardo Belo Aquele que fala No vale o escrito Que não faz sentido Logo O irmão mais velho De Maninho Alcebiades Paz Garcia Voltou para o Rio de Janeiro E começou a reivindicar O espólio Olha cara Olha a quantidade De nomes E de gente Que eu falei Que disputavam A herança do Maninho E do Miro Se liga Só pra ficar mais claro Pra vocês Pra gente deixar mais claro No vídeo Novamente Vamos lá Zé Personal Xana Garcia Tamara Garcia Bernardo Belo Rogério Mesquita E o Alcebiades Paz Garcia O Bid Num conflito desse Numa guerra aberta dessa Todo mundo ali Tinha vontade de ter Um Adriano da Nomega por trás Não apenas por ele Ser bom no que fazia Mas também porque Qualquer pessoa Pensaria duas vezes Antes de tirar a vida De alguém Com um pitbull Um cachorro louco Como o Adriano por trás E logicamente O Adriano não era bobo E no meio dessa brigada toda Ele viu a oportunidade De subir na carreira E aumentar os ganhos Fama E até chegar a ser reconhecido Como bicheiro Quanto a contraventor Galera Muitos policiais Que trabalham Pra contravenção Tem o sonho De ser contraventor Não apenas pelo dinheiro Mas pelo poder Que emana Desse tipo de De pessoa Tá De figura A gente tem um vídeo aqui Contando a história Do Mariel Mariscote Eu vou colocar pra vocês No card Que era um policial Estilo do Adriano da Nomega O cara muito temido E quando ele começou A tentar entrar no jogo do bicho No mundo do bicho Os caras tiraram a vida dele É uma história Bastante interessante Pra entender Ainda pra comparar E ter uma ideia Dá pra comparar Com a vida do Adriano Vai ser interessante Esse exercício pra vocês Bom galera Esse conflito Entre a família Garcia Que eu não vou entrar tanto Porque é uma briga Que já foi muito explorada Na série Vale Escrito E é bastante complexa Mas a gente vai trabalhar Certas partes dela Que envolvem o Adriano E reportagem do Rafael Soares Pro O Globo Ele explica Que pelo menos Dez execuções Ocorreram Nos primeiros anos Da briga Dessa família Garcia E muitos deles O Adriano Supostamente Estava envolvido Porém O Adriano Nunca foi investigado Em 2008 Ele foi promovido Até a capitão Da polícia militar Já trabalhando Como segurança Do Zé Personal E assim É por conta De ser segurança Do Zé Personal Que depois Um pouco depois Alguns anos depois O capitão Adriano Ele é expulso Da polícia militar No Rio de Janeiro O que nossas fontes dizem E elas vão ficar Nos primeiros comentários Como sempre É que o Mesquita O Rogério Mesquita Que era padrinho Do Adriano Passou a rivalizar Com o Zé Personal E o Personal Fez uma proposta Irrecusável Porque o Adriano Tirasse a vida Do antigo padrinho E houve um atentado E depois desse atentado Enfim Era um atentado Que o Rogério Mesquita Tava num Perto de um sítio E do Aras E aí tinha criança No carro Tinha esposa Do Mesquita Também e tal Depois que teve Esse atentado Contra o Mesquita Ele sobreviveu E ele procurou A polícia No outro dia E entregou o Adriano Falando que era o Adriano Tem até uma história Que a Vera Araújo Contou pra gente Aqui Tá num canal de cortes Eu vou deixar No card pra vocês Que o Adriano Foi no hospital Visitar o Rogério Mesquita Pegou ele pelo Colarinho E falou Tipo um bagulho Assim Você sabe Que se fosse eu Você não estaria Respirando agora Como um bagulho De filme Tá ligado Aqueles bagulho De filme Quando o cara É pá E aí ele Chega pro maluco E fala assim Você sabe Que se fosse eu Você já Já tinha rodado Faz tempo Depois disso Rogério Mesquita Foi executado Não se sabe por quem Sabe-se lá Quem foi que executou Rogério Mesquita E a polícia Nunca chegava Nos crimes Que poderiam ter sido Cometidos Pelo Adriano Da Nobre Rafael Soares Jornalista Também fala pra gente Uma reportagem Que um comparsa Do Adriano Chegou a depor E explicar Algumas estratégias Dele pra não ser pego Se liga no que O Adriano fazia Segundo o rapaz Abre aspas O que ele tá falando O comparsa Do Adriano Falou pra polícia A gente teve acesso Abre aspas O Adriano Usa o fuzil Com a coronha Cortada E se coloca No banco De trás do veículo De forma que Posiciona somente O cano da arma Para o lado de fora Evitando assim Que as cápsulas Deflagadas Sejam ejetadas Para fora do veículo E tirando a materialidade De um confronto De balística Existem histórias Também de que Ao cometer o crime Ele jogava Cápsulas que não eram Da arma E do tiro que ele deu No chão Pra enfim Atrapalhar as investigações O cara conhecia muito De polícia Como eu disse pra vocês E conhecia muito De arma De balística Só que essa tentativa De execução Contra o Besquita Foi pra frente Não a execução Mas a tentativa De execução Foi pra frente Os caras investigaram E montaram até um caso Contra o Adriano Mas adivinha No momento que o juiz Passou a analisar o caso Várias testemunhas chaves Voltaram atrás Sumiu gente A Adriano A Adriano entrou Na audiência De execução E só o olhar dele Fez com que as pessoas Percebessem O quanto ele era Perigoso E dizem que isso Acabou interferindo Ele ser mandado Pra júri Ou não Porque assim galera Quando é uma tentativa De execução Ou uma execução O juiz tem que se pronunciar Se isso foi um crime Contra a vida ou não E se ele vai mandar isso Pro júri popular Ou não vai E no caso A Adriano Acabaram não enviando Então em 2009 Como eu disse pra vocês Uma escrita foi executada E o Adriano então Se fortaleceu E acabou adquirindo Terras em cachoeiras De macacu E entrou de vez Pra família Garcia Virou uma espécie De lenda No submundo Do crime Do Rio de Janeiro Cada membro Da família Garcia Que ia falecendo O Adriano ia ganhando Mais espaço E o Adriano viu As diversas brigas Que ocorriam Entre bicheiros E aproveitou a oportunidade Pra fazer o serviço De pistolagem Foi nessa época Que o Adriano monta Uma espécie de consórcio Entre matadores Chamado O escritório do crime Então o Adriano Além de crescer Na família Garcia Ele enxergou Em outras famílias Do bicho Que estavam brigando A oportunidade De ser um pistoleiro E de oferecer Esse serviço De pistolagem Para os caras E ele montou Um consórcio De pessoas Que tiram a vida Dos outros Por dinheiro Chamado Escritório do crime Claro que o escritório Que quisesse Pois as milícias Pois as milícias Serviam como fornecedoras De mão de obra De executores Pro escritório Do crime Então a milícia Formava os matadores O Adriano pegava Empregava E passava o serviço Um dos principais funcionários De Adriano Era António Eugênio De Souza Freitas Conhecido como Batoré Nós temos um vídeo Só sobre o Batoré Aqui também Ele era uma espécie De agente Do submundo Que fazia um pouco De tudo Dominava o comércio De vã Tinha a sociedade Em boca de fumo Clonava carro Era um cara Muito diversificado Nessa área O vídeo até fala Que ele era Essa espécie De agente Do submundo Adriano também Tinha como parceiro Em várias impritadas Segundo a polícia Um homem chamado João André Martins Ferreira Famoso Ficou famoso Não é o nome dele Como Tenente João Talvez o homem Mais próximo de Adriano Durante muitos anos Além de Batoré E Tenente João Outros que faziam Parte da gama De executores Que prestavam serviço Para Adriano da Nóbrega Eram os irmãos Leandro E Leonardo Gouveia Conhecido como Mad E Tonhão Esses eram Das áreas milicianas Mesmo informados Lá e depois Recrutados Pelo Adriano da Nóbrega A polícia E os jornalistas Pessoal Hoje Acredito que Pelo menos 20 execuções Foram realizadas Por esses caras Eles se reuniam O preço era fixado E a encomenda feita E o resultado Era sempre corpo no chão A maioria dos caras Aprenderam como tirar vidas Com o Adriano Não é um tempo fácil Tá pessoal Esses caras Ficavam atrás Das vítimas Das possíveis vítimas Durante meses Às vezes anos Ficavam de tocaia De campana 12 15 horas por dia Às vezes 48 horas Dois dias Inteiro Urinavam em garrafas Entravam no meio do mato Com armas de alta precisão Em milha telescópica Apenas aguardando Um momento Certo De ceifar a vida De mais uma pessoa Que se colocava No caminho deles Ou que Enfim Era Era a vítima da vez Esse grupo Ganhou bastante notoriedade Por conta de duas execuções Bastante fortes Que aconteceram no Rio É lá pro 2014 2015 A Adriana da Nóbrega Já era um contraventor Com pontos de máquina Caça-níque E uma série de outros negócios Era muito conhecido No submundo do Rio de Janeiro E até pela polícia Mas o cara tava solto E muito tranquilo Porque nunca era investigado A coisa só vai mudar No dia 14 Pra 15 de março De 2018 Quando o ágele Será alvejado E uma política Chamada Marielle e Frank Seu motorista Anderson Gomes Perdem a vida O crime mexeu Com o Rio de Janeiro E com o Brasil E esse crime Vai trazer Mesmo que sem querer O Adriano da Nóbrega Para que a sociedade Observasse Quem ele era E o que ele realmente fazia Na época do crime Contra Marielle E o Anderson Gomes Foi criada uma força-tarefa Entre polícia civil E ministério público Nós tivemos Investigações aprofundadas Em várias linhas Uma delas foi Para o lado Do famoso miliciano Orlando Oliveira de Araújo Conhecido como Orlando Curicica Nós também temos Um vídeo sobre Orlando Curicica aqui Curicica, pessoal Com medo de ser imputado Como executor da vereadora E pegar um monte De tempo de cana Passou a abrir o bico Tanto pro ministério público Quanto, por exemplo Pra jornalista Vera Araújo Que a gente entrevistou aqui Na carta e no depoimento Prestado E uma carta Que o Orlando Mandou pra Vera Orlando Curicica Entrega todo o sistema De pistolagem Que ocorria dentro Do Rio de Janeiro E no depoimento O Curicica cita Tanto Adriano da Monóbrega Quanto Rony Lessa Como principais Pistoleiros Do Rio de Janeiro Então era assim Os caras chegaram Numa época A suspeitar Que Orlando Curicica Tinha tirado a vida Da Marielle Franco Lembra que eu falei Que dois crimes Mudaram a vida Da Adriano da Monóbrega Então Os caras chegaram A suspeitar De ser Orlando da Curicica E o Orlando Curicica Falou Não vou jogar o BO pra mim Eu vou entregar todo mundo E aí ele fala Tanto pro Ministério Público Quanto os jornalistas Assim Mano Não fui eu E os caras Que tem condição De tirar a vida Da Marielle Franco Do Anderson Gomes São dois caras Os dois maiores Pistoleiros O Adriano da Monóbrega Ou o Rony Lessa E o Adriano da Monóbrega É o chefe Do escritório do crime Na época Que o Curicica Fez Essa espécie De delação O escritório do crime Já era bastante famoso Por duas execuções Muito complexas Que eles supostamente Cometeram Execuções Que apenas Poucos homens Do Rio de Janeiro Teriam a coragem De realizar Pois Os executados Eram casas Casca-grossa Do naipe Do Adriano da Monóbrega De verdade Então pra polícia Já era conhecido Mas pra população Não era E aí quando o nome Do escritório do crime Vinha à tona Esses dois crimes Que foram cometidos Supostamente Pelo escritório do crime Também vinha à tona E a galera Ficou impressionada Um desses caras Executados Foi Marcos Vieira de Souza O Marcos Falco O outro Era o ex-policial Geraldo Pereira Um casca-grossa Que muita gente temia Eram dois homens Muito conhecidos E extremamente respeitados Por muita gente Perigosa Não era Todo mundo Que tinha coragem No Rio de Janeiro Na verdade Poucas pessoas Sendo ter a gama De cinco homens No Rio de Janeiro Que teriam a coragem E a complexidade E a habilidade De tirar a vida Do Falco Ou do Geraldo Pereira Eles eram dois policiais Muito temidos O Falco era um cara Muito poderoso Na Portela Ele era presidente Da Portela A pessoa gostava muito dele Ele era muito conhecido Por ser muito perigoso Também Manjar muito Da vida policial Assim como o Geraldo Pereira E os dois foram executados Supostamente Pelo escritório do crime Encomendado Por alguém relacionado Ao Adriano Nós não vamos entrar Na história deles aqui Tá Não há tempo pra isso Mas nós temos um vídeo Contando a história Do Marcos Foco Em detalhes Assiste lá Que vocês vão entender O grado de periculosidade Das pessoas Que eu estou falando Eu sempre falo pra vocês Galera Eu sempre falo Assistam os vídeos Que nós indicamos aqui Porque ele deixa Muito mais complexo A análise de vocês Então não é só esse vídeo São vários deles Não esquece também Mano Deixa seu like Vou até falar No meio do vídeo aqui Porque muitas vezes A galera chega até aqui Sem deixar o like Deixa seu like mano Deixa seu like Pra gente Acho que a gente merece Até agora foi um trabalho Que a gente ficou mesmo Pesquisando Deixa seu like Deixa um comentáriozinho Pra nós Ativa o sininho É muito importante Pro nosso trabalho isso E se possível galera Ajuda a gente no Apoia-se A partir de dois reais A gente consegue Continuar falando Esses assuntos Segurança pública E criminalidade Sabe por que vocês Não veem muito Desse assunto Aqui na plataforma Principalmente de criminosos E criminalidade Porque muitas vezes Ele não monetiza E aí a gente lançou O Apoia-se Pra ajudar a gente Apoiar a gente Fazer esse trabalho E se puder também Faça um pix Que tá aí né Um valeu Fala putz Queria tanto ver Esse vídeo Entender essa história Então já era Bom vamos voltar Pra delação do Curicica Que entregou Adriano da Nóbrega E fez surgir aí O escritório do crime Adriano chegou a entrar No radar da polícia Em 2018 Por conta do crime Contra Marielle Anderson Que o Curicica falou Mas logo Seu nome foi descartado E por que o nome Do Adriano da Nóbrega Foi descartado Ele foi descartado Porque exatamente Próximo Próximo na verdade Do falecimento de Marielle Adriano estava cometendo Um outro crime Em outro lugar Sim pessoal O álibi do Adriano da Nóbrega Era uma outra cena De crime Bastante complexo Segundo a polícia Adriano da Nóbrega Junto com o Med E Tonhão E mais um outro comparsa Segundo a polícia Estavam no estacionamento De um shopping na Barra Onde tiraram a vida Do contraventor Marcelo Diote Diote pessoal Entrou na mira Do Adriano da Nóbrega Pois ele tinha negócios Com a família Garcia O Diote Principalmente com a Cebia Dispaz Garcia O Bid Irmão mais velho De maninho Adriano teria descoberto Que Diote E Bid Tentavam costurar um plano Pra tirar a vida dele Aí mano Aí o capitão Se antecipou Pô pra cima de um Ah não né irmão Se é eles ou eu É eles Que a mãe deles chore O policial federal Marcelo Pascoalete E o Rafael Soares Contam uma história interessante Que nós temos até um vídeo Aqui mostrando detalhes Vamos deixar também No card pra vocês O Adriano já tinha tentado Tirar a vida do Marcelo Diote antes Tá Em uma festa O Diote fez uma festa E o Adriano estava Num terreno Nos fundos da mansão Do Diote E o Adriano Tava com uma arma De uso de sniper Pronto pra tirar Junto com outro colega Mas o Adriano Viu um cara Muito barra pesada Na festa do Diote E resolveu não apertar O gatilho O cara que tava Na festa do Diote Era nada mais Nada menos Do que um dos milicianos Mais famosos Da história do Rio de Janeiro E que construiu Um império Na zona oeste do Rio Estamos falando De Wellington Da Silva Braga Famoso Eco Adriano galera Percebeu Que se tirasse A vida do Diote Com o Eco Dentro da casa Ele poderia estourar Uma guerra No Rio de Janeiro Então o Adriano Ficou muito tempo Atrás da casa do Diote Pra tirar a vida dele Quando viu o Eco lá Decidiu não tirar Depois ao que se sabe O Adriano procurou o Eco E disse que tinha um BO Pra resolver com o Diote E aí o Eco Lavou as mãos Ele falou assim Não Tudo bem Eu conheço o cara Tenho amizade com o cara Mas se são negócios Eu não vou intervir Você pode Fazer o que precisa For Porque Eu não tenho nada a ver com isso Após a consulta Ao Eco Não deu outra Diote foi fuzilado Em estacionamento De um shopping Como já apontei Pra vocês aqui Antes Inclusive Estacionamento de shopping E quiosque No Rio de Janeiro Perto da Barra Não fique muito perto não Mas esse foi um dos Últimos crimes cometidos Por Adriano Pois o nome dele Estourou na mídia E ele passou a ser Procurado pela polícia No início de 2020 Adriano resolveu fugir Do Rio de Janeiro Pra não ser pego Ao que sabemos Ele temia que jogasse Nas costas dele Uma série de crimes Que ele não cometeu E uma série de crimes Que ele cometeu também Inclusive O nome do Adriano Começou a se relacionar Até com o presidente Da república Jair Bolsonaro Que estava na cadeira De presidente da época E lógico Quando você está Na cadeira de presidente Você tem muita Visibilidade E muitos ataques também Bolsonaro já havia Defendido o Adriano Da nobre Em plenário Naquela fita lá Que ele tirou a vida Do guardador de casos E também havia Condecorado o capitão Pela primeira vez Eu compareci Integralmente A um tribunal de júri Na segunda-feira Próxima passada Estava sendo julgado Um tenente Da polícia militar De nome Adriano A acusação Era que numa Incursão Numa favela Teria sido executado Um elemento Que apesar de envolvimento Com o narcotráfico A imprensa Deu conotação Que ele era apenas Um simples franelinha O que é curioso É que o militar Que havia apertado o gatilho E matou Realmente aquele elemento Ele foi absolvido E o tenente Comandando a operação Foi condenado A 19 anos E 6 meses De prisão Parentes de Adriano Trabalhavam no gabinete Do Flávio Bolsonaro Que queimou muito o Flávio Inclusive na época A mídia ficou em cima Dessas ligações O que levou Adriano da Nóbrega A um patamar de homem Ainda mais procurado E perigoso Porque expandiu Nacionalmente O nome de Adriano da Nóbrega Por ter certas ligações Com a família Bolsonaro Na época Houve um uso político Muito forte Da figura de Nóbrega E pra não rodar Ele saiu fora E foi pra Bahia Junto com a esposa E aí eu vou dar um recado Pra quem vier aí embaixo E encher o saco Galera Os caras tinham contato mesmo A mãe do cara A irmã do cara Trabalhava No escritório No gabinete do Flávio É isso Isso é fato Beleza Agora vamos entrar Em uma parte bastante complexa Dessa história aqui Que é falar sobre As diferentes versões Em relação ao fim Do Adriano da Nóbrega Beleza Vamos lá então Pro fim desse caso Bom, o Adriano então Foi pra Bahia E ele sabia Como fugitivo Que a situação dele Era delicada O batalhão de operações especiais Da Bahia O Bob da Bahia Estava no encalço Já do Adriano da Nóbrega Adriano No dia anterior Antes de perder a vida Ligou pro seu advogado O criminalista Paulo Emílio Cata Preta Um dos melhores criminalistas Do Rio de Janeiro E do Brasil O Cata Preta Pessoal Disse a BBC Brasil Que Adriano falou Ao telefone com ele O Adriano disse Que sabia Que ia perder a vida Que ele seria Uma queima de arquivo Porque ele sabia Muita coisa De muita gente Segue a fala Do Cata Preta Na íntegra Abre aspas Depois de outra operação Onde tentaram prendê-lo O Adriano me ligou E disse que estava convicto De que a operação Não tinha intenção De prendê-lo Mas sim de matá-lo Eu disse a ele Que voltasse pro Rio Que a acusação contra ele Era frágil Mas ele falou Doutor Não posso ser preso Serei morto No dia seguinte Ele estava convicto Fecha aspas Na fala do Cata Preta O fato é que a polícia Da Bahia descobriu Que Adriano estava escondido Em um condomínio Na região da costa Do Sawip Quando uma operação enorme Foi montada No início de fevereiro de 2020 Adriano teve que fugir Pra uma fazenda Na área rural Da cidade de Esplanada Também na Bahia O Adriano Pessoal Conhecia um proprietário Do local Algumas pessoas Que viram o Adriano Por lá Nos últimos dias de vida Disseram que era um homem Que dava muito medo Olha só A descrição E quando o cara Falou isso Sabia que era Adriano Ele ficou em uma pequena casa Insalubre Com um pequeno estoque De comida E algumas roupas Olha como o fim é triste No dia 9 de fevereiro de 2020 Equipes da polícia da Bahia Incluindo o Bop Baiano Adentraram na fazenda E deram voz de prisão A Adriano Ele resistiu a prisão E trocou tiro Com a polícia E faleceu Aí já vamos entrar Nessa treta aí Já vamos entrar Nessa treta Na versão oficial Adriano usou Uma pistola 9mm leve Para contra Atacar a polícia Tomava ali Um dos homens Mais temidos Da história No Rio de Janeiro E confronto Com o batalhão Especial Da Bahia Agora vem a complexidade Da questão Seguinte Muita gente afirma De pé junto Que até hoje Adriano não resistiu E na verdade Foi executado Como uma queima De arquivo Inclusive tem gente Da família Amigos Que bateu o pé Para isso Essa informação Não confere Com as autópsis E das oficiais Dos dois estados Mas a verdade Só quem sabe É quem estava lá Beleza Mas aqui São os dados oficiais Eu conversei também Com especialistas Em segurança pública O Rodrigo Pimentel Nossa amiga aqui Que conheceu Profundamente o Adriano E ele me passou Alguns fatos aqui São pertinentes E eu quero colocar Para vocês Que o Rodrigo Pimentel Me passou O governador da Bahia Era o Rui Costa Do PT Como político Ele tinha interesse De ter o Adriano vivo Assim como Wilson Witzel Que era governador Do estado Do Rio de Janeiro Na época Que já era Franco inimigo Da família Bolsonaro Apesar do Witzel Ter sido eleito E apoiado Pelo clã Bolsonaro Tá Não havia motivos No governo estadual E na polícia Estadual Para não levar O Adriano preso O motivo Tanto do Rui Costa Como do Witzel Era levar ele preso Para poder desvender as coisas Até porque A mídia falava Que o Adriano Tinha um contato Próximo com o Flávio Bolsonaro E com o Bolsonaro A tese do Pimentel E que outras pessoas Endossam também É que o Adriano Viu os policiais baianos Com a roupa camuflada Semelhante a roupa do Cote Que é o grupo de elite Da polícia federal E o Adriano achou Que ele poderia ser executado Ali pela polícia federal E resolveu Ir pro tudo ou nada E trocar tiro E na verdade Vocês já perceberam Que o Adriano Achava que ele ia ser Queima de arquivo Que os caras iam Executar ele Sacou? Aí falou Não mano Se eu for morrer Eu vou morrer Deitado aqui Eu vou trocar tiro Tem gente que jura de pé juntos Que se o Adriano Tivesse reagido de verdade Teria levado vários policiais juntos Mas isso Os dados gerais E oficiais Mostram pra gente Que ele reagiu mesmo Vamos deixar bem claro aqui Que os policiais Inclusive do Bop e Baiano Também são muito bem preparados E eles já sabiam De timão Que eles iriam enfrentar O Adriano da Nóbrega Isso é louco né? Até o mais valente Preparado dos policiais Deveria estar com o pé atrás Com o cara Como o Adriano da Nóbrega Né gente? Pelo amor de Deus E o fato galera Que o Adriano faleceu O corpo passou por autópsia Houve reconstituição E a versão da polícia baiana Foi a que permaneceu oficialmente E essa é a real Oficial história Que a gente pode contar Pra vocês aqui Adriano pessoal Foi velado no cemitério Memorial do Rio Em Cordovil Na zona norte da cidade O corpo chegou a passar Por exumação Várias investigações Mas no fim da história Foi isso que eu contei pra vocês Uma curiosidade interessante Que eu li Que a gente acabou se aprofundando É que Adriano da Nóbrega Está enterrado Perto do túmulo Do Elias maluco Quase na frente Um do outro Adriano chegou A caçar o Elias maluco Na vida Participar de operações E é muito louco Que eu fico pensando Quando a gente vai embora A gente vira tudo A mesma coisa Só fica história E a memória É muito doido Os caras se caçaram em vida Estavam cada um de um lado Lógico que depois A Adriano foi pro outro lado Mas no fim das contas É só a terra fria Um perto do outro Quase na frente É muito doido Isso daí Dizem algumas pessoas Que se a Adriano Estivesse vivo hoje Não haveria cadeia Para colocar tanta gente Após um possível Cordelação Eu fico pensando aqui O que ele sabia Ficou com ele mesmo E agora É só o silêncio eterno E essa foi a história Do Adriano da Nóbrega Um personagem bastante complexo Da nossa história Como são os grandes personagens Que a gente conta aqui Muitas vezes Ele teve uma vida Extremamente complexa E enfim Todo respeito A família Do Adriano da Nóbrega As pessoas que conheceram ele É isso O nosso trabalho aqui É contar as histórias Da forma mais vida e digna E aprofundada possível Depois não esqueçam De lerem aí As referências Que vão ficar nos comentários Que são muitas E também adquirirem As obras Tanto do Sérgio Ramalho Quanto do Rafael Soares Que são especiais Para que vocês possam Entender melhor Mais profundamente E definitivamente Tudo o que a gente falou aqui Desculpe se a gente Cometeu alguns erros Isso acontece Somos uma equipe pequena Dependemos muito Que vocês assistam Deixem seu like Se inscrevam no canal Mas acho que foi especial Que vocês devem ter gostado E antes de ir embora Novamente Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Ajuda a gente no Apoia-se A partir de 2 reais Vocês fazem uma assinatura No Apoia-se A partir de 50 Vocês entram num grupo Que podem conversar com a gente Tocar ideia no Whatsapp Eu sempre atualizo as pessoas A gente faz live De vez em quando por lá E vocês sempre tem Um material exclusivo Para vocês que são membros Junto com a gente E se possível também Pô, gostei da história Achei muito louco Achei da hora Vou mandar um pix Para os caras e tal E aí, pô Você ajuda muito Todo o nosso trabalho Porque geralmente Esses vídeos Eles acabam sofrendo Um pouquinho de Restrição de monetização E, enfim A gente precisa do dinheiro Porque é o dinheiro Que movimenta tudo isso daqui Gostaram da história Desse personagem? De onde tem esse? Vem mais Um forte abraço Eu sou o João Paviotti Fui Valeu Eu sou o João Paviotti